Música Em 2011, no ano de 2011, nós organizamos lá em Osasco, naquela época eu estava à frente da Secretaria da Cultura de Osasco, e nós organizamos lá o Congresso Brasileiro de Teatro, em 2011, que contou com 170 delegados do país inteiro. Foi um momento muito interessante. Aquele Congresso aconteceu depois de 32 anos, do último, que havia sido em 79. Então, para nós foi um motivo de muito orgulho, porque o Osasco acabou entrando de forma muito incisiva na história do teatro brasileiro, com a realização daquele Congresso. E estiveram lá o Moreira e o César Vieira, contribuindo de forma muito bacana, muito abrangente e, sobretudo, muito crítica, como é do perfil de ambos. Então, hoje é uma alegria muito grande compor essa mesa novamente ao lado desses dois companheiros. Eu estou aqui também representando o Núcleo Roda-Viva de Cultura do PT de Osasco. E o debate anterior foi muito rico e a gente ficou ali cheio de vontade de participar, de debater mais, só que o Edmilson já colocou essa dificuldade nossa do tempo. Então, nós vamos rapidamente avançar já com as falas dos nossos convidados. Eu só queria fazer uma saudação aqui ao espaço que nos recebe, ao Sindicato dos Bancários. O companheiro índio, Mestre Borboleta, lá de Osasco, que está aqui conosco, me lembrava de que o Sindicato dos Bancários foi o primeiro sindicato em que a oposição sindical tomou da pelegada. E, a partir daí, iniciou um trabalho muito efetivo, inclusive com uma atividade cultural muito intensa, promovida tanto aqui dentro quanto nas ruas de São Paulo, Sindicato dos Bancários. E também, uma outra questão que me lembrava ontem o companheiro Samuel Batista, que acabou de chegar ali também, diretor de artes lá da Prefeitura de Osasco, de que os sindicatos bancários inseriam na sua pauta de reivindicações para os trabalhadores da categoria o Vale Cultura. Então, mais uma vez, os sindicatos bancários como vanguarda do movimento sindical e pautando as questões culturais como devem ser. Bom, vamos avançar já então para as nossas falhas. Não sei se o Moreira e o César Vieira combinaram aí quem que inicia. O César inicia. Então, eu vou passar a fala aqui para o César Vieira, diretor do Teatro Popular, Teatro União Olho Vivo, e com tanta história, não é só diretor do Tuove, mas ele é também um militante de longa data, andado de direitos humanos, enfim, é uma figura que para nós é um farol. Passa a palavra então. Vou passar a palavra aqui para o nosso querido César Vieira. Bom, é um prazer muito grande estar retornando a este espaço, porque aqui já vai muito tempo, 1978, ao lado do companheiro Gush, quem, o Teatro União Olho Vivo, conseguiu um imóvel na Voluntários da Pátria, e ali funcionou durante dois anos o Teatro do TESB, Teatro do Sindicato dos Bancários, intimamente ligado ao Teatro Popular União Olho Vivo, que foi quem dirigiu o espetáculo naquela época, chamado Evangelho Segundo Zebedeu, que era um espetáculo anteriormente montado pelo grupo União Olho Vivo, e que passou depois para o Sindicato dos Bancários, para o Teatro dos Bancários, e ficou em cartaz durante dois anos, depois, por uma série de problemas, o terreno foi perdido. Mas, de todo jeito, a gente sente a presença do companheiro Gush, quem aqui, que era uma pessoa maravilhosa e responsável por muitas conquistas da classe dos bancários e também do Brasil todo, por assim dizer. A gente vai falar um pouquinho de alguns tópicos aqui, e principalmente de uma coisa que a gente diria o seguinte, estavam dando, e infelizmente ainda continuam dando um pouco, caviar para quem já está comendo fazão. Esse é o retrato que a gente faz das novas leis, das antigas e novas leis de incentivo à cultura nesse país. Quer dizer, se procura dar para quem está comendo caviar, mais fazão. É um negócio incrível, essas leis são uma aberração, à exceção da lei do fomento da Prefeitura Municipal de São Paulo, que foi construída, que foi debatida, que foi colocada pelo movimento Arte contra a Barbárie, com o companheiro Moreira, que fazia parte com a gente, e se conseguiu uma lei que é um modelo para todo o país, que é a lei do fomento para o teatro na cidade de São Paulo. Na ditadura militar, quando me vem à memória, eu anotei aqui, falar alguma coisa da ditadura militar, eu queria pedir para vocês uma lembrança de uma grande diretora, uma mulher chamada Eleni Guariba, que foi diretora do Teatro de Arena de São Paulo, do Teatro de Santo André e morreu lutando contra a ditadura. O seu corpo até hoje não foi encontrado, mas se encontra, tenho certeza, no coração e na mente de todos os companheiros. Eu pediria uma grande salva de palmas para a Eleni Guariba. Naquela época da ditadura, e tem relação com o que a gente vai colocar aqui hoje, existia uma censura tremenda contra cinema, teatro, artes plásticas, literatura, muito grande essa censura existia. E como é que ela funcionava para teatro? O diretor, o produtor de teatro, tinha que pegar o texto que ele queria montar e encaminhar para Brasília. Lá o Departamento Federal de Censura analisava o texto escrito e normalmente ele proibia o texto, que falasse qualquer coisa que eles achavam que era contra a moral e os bons costumes. E esses censores eram ex-jogadores de futebol, não entendiam absolutamente nada e analisavam as peças de teatro, cortavam algumas pela metade, outras eles proibiam e muito poucos eles aceitavam. Nós tivemos quatro espetáculos proibidos, um deles se chamava, se chama, porque está sendo montado às vezes por aí até hoje, um uísque pro rei Saúl, que foi montado pela Glauci Rocha e que foi montado pela Lilian Lema, de Sirina Greta, uma série de atrizes, de artistas brasileiras. E para dar o exemplo da boçalidade da censura, um dos censores estava lendo o texto, porque pelo menos ele tentava fazer ler, e viu lá que a personagem central, que era feita pela Glauci Rocha, fala que tinha dado os testículos em benefício da nação. Daí o censor, que era um boçal, coitado, ele chega e fala, cortando tudo, corte isso, corte aquilo, então ele colocou enorme, corte isso e os testículos, né? Então, para dar uma visão de quem fazia essa censura, depois de aprovado ou aprovado com cortes, porque o proibido não voltava mais, o texto proibido, quando era aprovado com cortes, voltava para São Paulo, aqui era montado por algum diretor, a serviço de algum produtor, e era chamado para ser apresentado, então, com duas grandes censuras, de texto e depois de montagem. Existiam até na época uns grandes macetes, para a gente fazer as leituras para o censor, modificando um pouco, falando amenamente, se você falar, puta que pariu, é uma coisa, mas a gente falava para o censor, puta que pariu, bem docemente, e um tal de Coelho Neto, que era um censor esclarecido, existe o bom e o mau ladrão ao lado de Cristo, e existia um tal de Coelho Neto, que era o bom censor, o pessoal lutava e tal, mas era uma coisa terrível, terrível essa censura. Quantas obras de arte estão perdidas? A Esbate tem 732 textos proibidos, a Esbate é a sociedade brasileira de autores até atrás, tem 732 textos proibidos nos 20 anos de ditadura. Agora, hoje, o que acontece com a censura? Ela não é mais na porrada, não é mais que matou a Elení Guariba, ela é diferente, é uma censura econômica. É uma censura que permite com que o Ministério da Cultura, não estamos analisando o atual, mas outros, e também o atual pode receber também, estudar esse tipo de coisa. Quando se caminha nesse sentido, de... Eu perdi um pouquinho aqui. de lei de incentivo, a gente tem que analisar profundamente a situação que é hoje, a censura econômica. Quando um departamento do governo acha um projeto razoável, ele aprova esse projeto e encaminha para dar uma certidão no valor de 500 mil, 600 mil reais, encaminha para que seja, para que esse produtor, esse diretor, consiga essa verba perante alguma grande firma. Então, a cultura brasileira, especialmente no teatro, fica a cargo de um diretor de publicidade de uma multinacional ou de uma grande firma que não entende porra nenhuma de cultura, muito menos de teatro, e na mão desse cara está a doa ou não doa. A verba que essa firma, essa multinacional, vai dar, mas depois vai receber de volta. Vai receber de volta no imposto de renda. Isso é uma aberração, porra. E continua vigorando essa lei, uma lei e outras. E quando se fala nisso, se invoca a grande lei do fomento de São Paulo, que funciona até hoje, que é importante. Mas as outras leis têm que ser, sim, revogadas, sem medo de que elas vão piorar, porque merda por merda, vamos mexer na merda, então. Então, na época da ditadura, nós tivemos grandes companheiros presos, Isaías Almada, Celso Frateschi, Denise Delvecchio, eu mesmo fiquei detido durante 90 dias, na qualidade de autor de teatro e de advogado de presos políticos. Nós fomos, durante 20 anos, advogados de presos políticos, inclusive do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente gostaria que esses companheiros, hoje no poder, pensassem seriamente que alguma coisa tem que ser mudada, alguma coisa tem que ser mexida. Porque é incabível, é inconcebível que se entregue a cultura brasileira na mão de um diretor de publicidade, que, como eu já disse, não entende nada. Mas, sim, ele vai dar para quem, talvez, até depois lhe dê um presentinho, ou não. Mas esse cara não tem capacidade e nós temos que mexer com ele. E temos que mexer com a lei, levar o Congresso Nacional, a lei federal de cultura, em que ela contenha as discussões da classe teatral, não seja feita com uma benesse, um favorzinho que se dá. Vamos discutir como nós discutimos dois anos no arte contra a barbárie. Vamos chamar diretores, atrizes, atores, escritores, autores de teatro e discutir, estou falando especificamente de teatro. E discutir como vai ser essa nova lei. Mas ela vai ter a opinião de todos nós que entendemos de teatro, que sabemos o que está acontecendo. Você pega a folha de cultura, entre aspas, de algum grande jornal e vai embaixo encontrar um anunciozinho da Coca-Cola, anunciozinho não sei do que, não sei do que. E esses caras pagaram por aquele anúncio uma fábula, uma fábula que é negada àqueles que querem fazer um teatro participante, um teatro popular, um teatro de rua, um teatro de praça. Essa é a contrapartida que nós temos que dar. Se a lei está aí, ela não é para beneficiar apenas, mas deve beneficiar atores, artistas, escritores de teatro. mas ela tem que dar uma contrapartida e essa contrapartida tem que ser dirigida não ao teatrão do Bixiga, mas sim àqueles 20, 30 grupos que através do fomento visitam e discutem com o povo da periferia. E dessa discussão, dessa troca de experiência, vai nascer sim uma nova lei. E temos que falar, se nós temos companheiros aqui no poder, temos que falar com eles, porra, nós não vamos falar com o Maluf. Eu queria terminar que o Moreira vai falar bastante da parte técnica, ainda em vista que ele é um dos mentores e justiça se faça da lei do fomento em São Paulo. Ele não gosta que se fale isso, mas é sim, é sim. Eu, como advogado, passei para as mãos dele a parte jurídica de redação, porque ele tem uma redação bacana e funcionou. E funcionou. Talvez a gente possa exportá-lo para a Bahia, exportá-lo para Porto Alegre e ele levar essa experiência que ele adquiriu aqui sim. Quando a gente fala dessa busca de verba, porque tem que ser uma busca de verba, porque o verbo e o imposto é pago pelo povo, porra. Então, nós não estamos reivindicando nada que não seja nosso. Estamos reivindicando que esse imposto, uma parcela bem maior do que é que existe, seja dedicada à cultura, ao teatro, ao cinema, à literatura, à dança, etc, etc. E como é que sobrevive o nosso grupo Teatro Popular União e Olho Vivo que tem 47 anos de vida? Ele normalmente tem um espetáculo em cartaz, percorrendo os bailes populares, quando a gente fala onde está o nosso espetáculo, está nos bairros populares. E o grupo sobrevive como? Quando tem um edital desse tipo da Lei do Fomento, a gente vai, se inscreve por três vezes recebemos, outras duas vezes não recebemos, é uma coisa bastante justa e tem que ser discutida assim, o que está escrito bem, o que não está bem, o que vai funcionar ou não. E o que esses que vão montar, os diretores, atores, artistas, vão fazer? Eles estão dando a contrapartida para aquele povo do bairro que nunca viu teatro na vida. Para dar um exemplo, há uns três, quatro meses, e cinco meses, nós estivemos na cidade de Guarulhos, está aqui o secretário, nosso amigo particular, homem de cultura, nós estivemos fazendo um espetáculo numa igreja lá em Guarulhos. Quando terminou o espetáculo, se chamou o pessoal para debater o espetáculo. E no início dessa conversa se pergunta, quem de vocês aqui, cidadãos de Guarulhos, homens, mulheres, crianças, velhos, digo, até cachorros que o teatro popular tem os cachorros que participam, e a gente tem até que pensar quando faz uma coisa como é que vai, você não vai dar um pontapé no cachorro em cena, você tem que se aproximar do cachorro, nós temos quatro lá no olho, e todos opinam, é bom porque quando o cachorro chega lá na frente, se tiver alguma discussão mais exacerbada, ele bronqueia, ele late, tal que o Cícero também, que é amigo do, como é que chama o seu cachorro? A Jade, o Cícero é mais chegado a Jade lá, no bom sentido, pessoal, não tive o menor interesse de fazer qualquer tipo de coisa. Então, o olho vivo disputa sim e busca, estou falando olho vivo, como um dos grupos, busca conseguir verbas para poder realizar os seus espetáculos. Como ele tem 47 anos, ele é bastante conhecido, o pessoal vem e quer contratar para fazer em Jundiaí, nós fizemos agora a semana passada em Guarulhos, fizemos a semana retrasada em Vitória do Espírito Santo, um pouquinho antes fizemos em Santos, todos os espetáculos na rua, todos os espetáculos populares, o atual nosso espetáculo chama A Cobra Vai Fumar e conta a história da luta da Força Expedicionária brasileira que foi lutar na Itália contra o Hitler, Mussolini, etc. E esses colaboradores, eu diria assim, da cultura, não é do olho vivo, pagam uma quantia X que se um teatrão qualquer folar e vai receber tanto, se eles recebem tanto, o nosso espetáculo tem tanta teor estético como qualquer outro, porque a gente prisa muito o estético e nós vamos fazer e eles vão pagar esse tipo de coisa. Então, essa verba vem para o Teatro União e Olho Vivo e é aplicada como? É uma tática que a gente chama tática Robin Hoodo, toma aqui e aplica lá, toma de quem pode pagar e aplica num espetáculo popular. É a tática Robin Hood que nós chamamos e isso permite sim que o grupo bem ou mal tenha 47 anos de vida que já conseguiu agora da Prefeitura Municipal que a permissão de uso, a concessão de uso para o olho vivo lá do lado da Gaviões da Fiel, não podia ser em outro lugar, entre a Gaviões e a sede do Corinthians e está a nossa modesta sede lá funcionando não só em preto e branco, a gente funciona também em azul, vermelho, etc, que são até verdes, meio difícil, mas se for possível, vai lá. Então, esse dinheiro da tática Robin Hoodo é aplicado na nossa ida gratuita aos bairros. A igreja tal, a escola tal, não tem dinheiro para levar, nós somos 18 pessoas, tem o lanche, tem o transporte do cenário, figurino, etc. Então, a gente aplica esse dinheiro recebido de uma secretaria, de um colégio para ir ao bairro totalmente grátis. E isso, nós estamos, são 3.500 espetáculos para um público de 3 milhões de pessoas e é isso que a gente quer ver. Como disse o Lula, o olho vivo está dizendo, fazendo uma coisa e nós queremos que seja feita mais e melhor. Naquele tempo era uma greve que a gente estava contando. Mais e melhor significa que a vontade do povo esteja realmente nos escaninhos do Palácio do Planalto, como, bem ou mal, está caminhando atualmente e a gente acha que deve ser mais aprofundado. Eu queria encerrar pedindo para vocês que no dia 30 deste mês, aqui de novembro, o Teatro Popular União e o Olho Vivo vai proceder a uma ocupação cultural consentida no prédio situado na Brigadeira Luiz Antônio, 1249, que era onde funcionava a auditoria militar de guerra que processou Lula, que processou uma porrada de caras, que condenou uma porrada de caras, eu inclusive, sem motivação nenhuma. No dia 30, o Teatro Popular União e o Olho Vivo, com a quiescência da OAB, que agora é a detentora do local, nós vamos ocupar culturalmente aquele local, vocês estão todos convidados, e ali apreciar o espetáculo A Cobra Vai Fumar pelo Teatro União e Olho Vivo. Isso é uma abertura daquele memorial da cultura, memorial da cultura que vai funcionar, nós esperamos por muito e muitos anos. Então, passo para o Moreira, nosso mentor espiritual, um abraço. Pessoal, muito obrigado, César Vieira. A gente agradece aos internautas, porque esse seminário está sendo transmitido ao vivo. Então, aos internautas, segue o abraço de toda esta mesa e o abraço do Edmilson, nosso líder, secretário nacional de cultura do Partido dos Trabalhadores e também o Deus Souza, nosso secretário estadual de cultura do Partido dos Trabalhadores. Vamos passar a palavra agora para o Moreira. O microfone é seu, Moreira. Posso levar? Pode levar, que esses troços custa. Bom, eu acho que eu estou falando com militantes de um partido chamado Partido dos Trabalhadores. algumas falas ali naquele microfone. Me parece que tem gente bem descontente com o seu próprio partido. Senti que, ao contrário, pessoas do partido que estão no governo têm uma fala um pouco diferente e fala de como estão organizando a cultura dentro do Estado. eu vou me colocar na posição dos descontentes e a minha preocupação não é em organizar o Estado, mas em organizar a gente. então me desculpem os companheiros que estão no governo, não estou preocupado em organizar o Estado. Mas pediram para a gente falar sobre política pública, produção artística, mercado. Está aqui, políticas públicas e produção artística fora do mercado. Política pública, produção artística e mercado. começar com uma brincadeira, hoje é finados? Então, nós vamos falar no dia de finados, acho que já juntou, podia acabar por aqui. Política pública, produção artística e mercado no dia de finados. Está bom. Acho que está tudo dito. O que tem me preocupado muito e eu vou provocar vocês nesse sentido, já que são militantes de um partido, é que eu acho que a discussão de política pública está muito, muito, muito rebaixada. Aliás, eu acho que a discussão política está muito rebaixada. Não estou colocando a culpa nos outros, no partido, nisso, naquilo. Eu costumo brincar, inclusive, que eu virei toalhinha de mesa. Não tem uma mesa para debater política de cultura, me botam na mesa. Então, a minha função é toalhinha de mesa. Montam uma mesa, me jogam na mesa. Então, também eu tenho culpa no cartório. Quando eu digo que a questão está rebaixada, é que eu acho que a gente caiu num pragmatismo de administrar o que está colocado. Eu costumo brincar e dizer que a gente está atolado e não sai de um troço chamado tina. A gente está mergulhado numa tina que é o famoso There is No Alternative da Margaret Thatcher. Não há alternativa, é isso, tem que fazer isso, e aí a gente fica administrando isto e não sai disto, atolado nessa tina. Quando eu digo que está rebaixado, é assim, tá, a gente quer discutir uma política pública de cultura. Qual o projeto de nação que esse partido tem? é possível um desenvolvimento de uma nação de um chamado capitalismo tardio? A gente tem algum projeto nesse sentido? Se a gente não tem nenhum projeto de nação, a gente vai querer ter projeto de cultura? É isso que eu digo que está rebaixado. A gente não discute isso. Se a gente fala em política pública, por exemplo, política pública é um termo vinculado à social democracia, mas uma social democracia que lá atrás pressupunha a transformação da sociedade através de reformas. E daí vem a política pública para tentar administrar o Estado. Até isso se perdeu. Até esse projeto reformista de políticas de inclusão, etc., foi para a Cucuia há muito tempo. Nem isso a gente discute. E se a gente, ouvi muita gente falar dos movimentos das jornadas de junho, com a insatisfação generalizada da população, e não é só aqui, não é no mundo inteiro. Está claro se antes esse era um sentimento individual que a gente percebia em todos os cantos, ele se materializou e já é um fato histórico social. Esse sistema dito democrático, representativo, não representa mais porra nenhuma. E isso já está socialmente dito. E, no entanto, se a gente for pegar exemplos na Europa, parlamentarista, derruba governo, troca partido e continua a mesma política de administrar o mercado e os interesses do mercado. E o Partido dos Trabalhadores, o que faz dentro disso? A gente discute isso. a gente discute, por exemplo, as alternativas, se a gente for pensar lá atrás, e fala, o cara quer remexer baú, tudo isso já era. Não, isso não era, não. Se a gente está falando de movimento de massa, e aí eu ouvi alguns discursos a respeito de partido, de vanguarda, tal, qual era a discussão do Lênin e da Rosa Luxemburgo a respeito de movimento de massa? O que o Partido tem a ver com isso? Com organização política da sociedade e com uma representação política? A gente não discute partido, a gente não discute movimento social, a gente não discute Estado. A gente se mete a querer organizar e administrar o Estado, como se isso fosse possível. Nas primeiras eleições que o PT ganhou, os candidatos do PT se olhavam perplexos e se perguntavam, mas peraí, a gente vai assumir mesmo? É para valer? E hoje quem manda no partido é quem é eleito. E eu percebo pelas falas de companheiros uma brincadeira que eu falo sempre, cachimbo e entorta a boca. O cara está metido naquilo e ele só vê aquilo, ele não consegue chegar de fora. Ou seja, a gente perdeu a dimensão da história. A gente perdeu a dimensão da... A gente virou burocrata, vamos falar a verdade? Virou burocrata tentando administrar o inadministrável. E se o partido não retomar essa discussão, tchau, já era. Eu vou provocar mesmo, não é o partido dos trabalhadores porra nenhuma, é partido do capital, que está organizando os interesses do capital e faz concessões para a classe trabalhadora. Por quê? Porque não há alternativa. Porque não tem outro jeito, você está sendo porra louca, o que você quer? Eu quero que um partido discuta o que lhe cabe discutir. e essa discussão está perdida. Então, já que a gente está na discussão rebaixada, eu só fiz esse preâmbulo e eu vou me atolar na tina também e no pragmatismo para falar sobre política cultural sem discutir o resto. É uma loucura, nós estamos na tina, então vamos nos atolar na tina. Primeiro, só uma colocaçãozinha rápida. sempre que se fala em cultura e política pública, se pensa no direito de acesso à população à cultura. Então, se entende a partir de conceitos como cidadania, cidadania também é um conceito histórico e que está ligado a uma classe social. O conceito de cidadania surge a partir da burguesia, a partir do Estado moderno que a gente tem hoje, mas parece que tudo é natural. A ideologia se naturaliza dentro da gente, a gente perde a noção da história e de onde veio inclusive esse troço chamado cidadania. Mas, quando se coloca a questão de cultura, cidadania, se coloca o direito de acesso. Direito de acesso ao quê? Ou é produto, ou um bem, ou um serviço. Quando a gente parte desta premissa, a gente já está atuando no campo da mercantilização. Produto, bem e serviço é mercadoria. E aí, a gente quer contra a mercantilização da cultura, defendendo o direito de acesso, quer dizer, conceitualmente, a gente já está discutindo em termos mercantis a questão. A gente não está fora da tina. Quando muito, às vezes, vem com uma outra colocação também, que assim não, mas o MST, por exemplo, se pauta muito nesse sentido, mas tem algumas políticas de ONGs e do próprio Estado, de não, o povo e a população têm que produzir cultura. então vão para a favela, dar uma câmera na mão da garotada e eles vão produzir cinema. Piada, né, gente? A favela vai fazer cinema? Não estou menosprezando a favela. Pode ser que um favelado faça cinema, faça teatro, faça música. Mas, querendo ou não, a gente tem que discutir. Não estamos numa sociedade moderna onde a divisão social do trabalho está colocada? E se a gente está dizendo que tem que ter acesso, parece que significa que alguém faz e alguém vê, né? Ou para usar a linguagem, alguém produz e outros consomem. Como é que fica essa contradição? A gente vai enfrentar a questão da divisão social do trabalho? Eu não estou dizendo aqui que eu tenho resposta para isso, não. Mas eu estou dizendo do discurso rebaixado. As questões sérias, a gente não discute. e vem com o papo de que vamos incluir os marginalizados ou os excluídos para usar um termo da moda também através da cultura. Que piada é essa? E segundo, incluir no quê? E vai incluir com desenvolvimento tecnológico, o capital se reproduzindo da maneira como está se reproduzindo e com uma mão de obra que não é mais exército de reserva. É uma mão de obra que o capital não consegue utilizar para se reproduzir. É nisso que a gente está dizendo que a gente vai mudar usando a cultura? Que palançada é essa? Isso é sério? Então, na verdade, a gente está sentado em discussões de inclusão, de que o povo vai produzir cultura nesse sentido, de produzir esses bens que são mercadorias. Aliás, o próprio trabalho é mercadoria. E a gente não discute nada disso. A gente está de barato e vai navegando ideologicamente na China. E não sai dela para discutir. No caso, quando o Dibal fala do fomento ao teatro, qual é a diferença? Vou só fazer um recorte sintético para depois entrar na questão da China Maior, que é a tal política pública, tal como está sendo colocada, com fundos, etc. A gente entende que cultura e mesmo arte, ao contrário do que a gente aprende, inclusive, nas universidades, não é um produto, não é um espetáculo, não é um evento, não é um bem, não é um serviço, é uma relação. Vamos pegar o caso específico do teatro que é onde eu trabalho. Você tem um espetáculo teatral e normalmente todo mundo vai discutir esse objeto, isso é teatro. Não, isso não é teatro. Isso é uma parte do teatro. Como é que isso foi criado e produzido? Quem que está assistindo ou se relacionando com esse espetáculo? Se eu for pegar só esse microcosmo de um processo de criação, de um objeto artístico que sai desse processo de criação e que interage com o público espectador, essas três partes são sujeitos e essas três partes constituem o teatro. O teatro não é objeto. Mexer numa delas é mexer no todo, porque elas se relacionam. O de bom fala ir para a periferia, atingir uma população que não tem acesso a essa produção cultural do teatro. E aí, o Estado, a Prefeitura de São Paulo, inclusive, vem com o papo. Então, vamos formar público. Note, a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo tem um departamento hoje que se chama de expansão cultural. Parece que estamos nos tempos das caravelas, vamos expandir a cultura, ou seja, vamos levar a verdadeira cultura e vamos formar público para o teatro. Que porra é essa? A gente costuma inverter, vamos formar o teatro para esse público, não? A gente quer enquadrar esse público, botar ele sentadinho, bonitinho, para ver os hamlets da vida? É disso que se trata? Então, o teatro é esse conjunto de relações. E o fomento, o que o fomento fez? Ele foi apostar, não numa forma mercantil, mas ele foi apostar numa maneira de criar teatro, numa maneira de organizar a produção. ele escolheu, ele fez uma escolha política, que pode estar errada, e pode estar vazando água por todos os lados hoje, mas fez uma escolha política. O sujeito, nessa divisão social do trabalho, é um coletivo que se organiza de forma horizontal. Não é a relação empresarial onde você tem o produtor que escolhe o texto, o diretor, e aí você vai escolher cada profissional adequado para executar um papel e monta uma linha de montagem e em dois, três meses esse produto está pronto. Nada diferente de uma linha de montagem fordista, que, aliás, até o Capital já abandonou isso. Mas em teatro e na cultura, muitas vezes, continua com esse negócio do produtor, do empresário. A gente apostou num outro sujeito histórico. Uma outra maneira de organizar a produção. E que eu diria é muito mais incompetente do que a maneira empresarial, para usar o terminho tão da moda, de competência, porque a gente, às vezes, leva dois anos para montar um espetáculo, um produtor ou empresário, se fizer isso. Aliás, já está falido há muito tempo. E só um parágrafo, um outro adendo, balela esse papo de mercado cultural. Teatro já faliu há 50 anos. E não só aqui. Então, esse papo de que vamos incentivar o que o Dibal estava falando, o incentivo fiscal, incentivar a produção através de incentivar o empresário, o mercado, discurso ideológico puro. Esse mercado já faliu. Então, vou entrar agora nisso, dessa porra, dessa política cultural que está nos colocando. Falar do sistema nacional de cultura. Legal, bonito, estão organizando o Estado. Não estou interessado em organizar o Estado. Então, não vou entrar na discussão se é melhor ter esse sistema, se o Estado vai dar abobrinha, a batatinha vai ficar com o município, o governo federal, não estou interessado nisso. falam do Plano Nacional de Cultura. Quem já leu sabe, bonito para burro, mano, tem tudo ali. Tudo, e por ter tudo não tem nada. Começar que não tem dinheiro. Então, é uma promessa muito bonita para enganar a trouxa. Aí, vamos materializar essa promessa. Então, tem uma série de programas do governo. Ponto de cultura. Isto, aquilo. muda o governo, vai embora. Quando se fala no Sistema Nacional de Cultura, uma das coisas que se propõe, através de assembleias, de câmaras setoriais, de plenárias municipais, vamos montar um programa e os fundos surgem como a grande panaceia que vão resolver tudo. Eu vi, inclusive, aqui na mesa. Vamos dar um bilhão e meio para o Fundo Nacional de Cultura. Então, temos um Plano Nacional de Cultura que é um discurso muito bonito e vazio. E aí, temos uma organização com participação, mas, no fundo, a decisão final está na mão do governo. Cadê a política de Estado? Se trocar o governo, vai para o vinagre. Pode manter a Câmara Setorial, pode manter a Plenária Municipal, pode manter o que quiser, mas quem tem a chave do cofre e quem vai definir lá no topo é o governo de plantão. Ele não está obrigado a fazer nada daquilo. Então, vamos retomar. O que é, na prática, a aplicação do Plano Nacional de Cultura? É um trocinho que, no momento, está parado no Congresso Nacional que chama ProCultura. O que é ProCultura? O ProCultura é uma substituição, um projeto que se propõe a substituir o PRONAC, que é o Programa Nacional de Cultura da Era do Collor, que vigora até hoje. Então, aí nós teríamos um Programa Nacional de Cultura, o nome é esse. E o governo atual, que a gente está discutindo há 10 anos, propõe o ProCultura para substituir o PRONAC. O PRONAC é o seguinte, como é que o PRONAC estrutura um Programa Nacional de Cultura? Ele estrutura através de um Fundo Nacional de Cultura, de um Incentivo Fiscal e de um FICART, que é um Fundo de Investimento em Bolsa de Valores, digamos, abre a possibilidade de investidores colocar dinheirinho no mercado de ações. Mercado de ações e Incentivo Fiscal. Incentivo Fiscal, o que o Dibal estava colocando, é o dinheiro público que vai incentivar a grande empresa, seja o grande banco, a grande empresa multinacional, porque o dono da padaria não entra nesse jogo, vai incentivá-lo para que ele aprenda como é bom investir em cultura. Então, faz mais de 10 anos que a gente está ensinando, olha como nós somos bonzinhos, os empresários a investir num campo que é fabuloso para eles, que é a cultura, é o chamado marketing cultural. E FICART também vai para o mercado de ações. O que sobra? O Fundo Nacional de Cultura. Mas o Fundo Nacional, como qualquer fundo, não é programa, é um instrumento contábil para administrar dinheiro público. Para a cultura e para o NAC, qual é o programa? É Incentivo ao Mercado. É um programa único e totalitário, é a TINA. Não é programa público no sentido de atender ao interesse público. E mesmo no sentido de atender aos interesses do mercado, ele é burro e é incompetente. E quem atua na área sabe disso. Ele virou apenas dinheirinho para alguns escritórios e para alguns gerentes de marketing manipular a verba pública. Porque ele não incentiva mercado coisa nenhuma. Não vou nem entrar na discussão de incentivar mercado. Então, nós temos um programa que é um programa único e burro e que atira no pé. E aí vem o discurso que é o discurso do atual secretário de Cultura de São Paulo que o fundo vai resolver tudo. Então, tudo tem que ir para o fundo. Tudo tem que ir para o fundo. Legal. Eu vi aqui um bi e meio para o fundo. Isso eu já tinha ouvido lá atrás. O Juca mesmo tinha se comprometido a dar no mínimo 800 milhões para o fundo no governo Lula. 200 milhões foi o que saiu. Para o incentivo um bi e meio. Para o Acre aqui em São Paulo. O Proac aqui em São Paulo para quem não sabe foi um projeto feito literalmente nas coxas pelo governo do Estado para livrar a cara dos deputados que estavam sendo pressionados por um movimento fortíssimo construindo um fundo estadual de cultura com um outro tipo de base. Como o Alckmin não queria dar isso ele inventou o Proac jogou, comprou e hoje está todo mundo brigando. A gente vai se atendo ao pragmatismo de administrar o que está dado. Está todo mundo lá brigando para aumentar o dinheirinho do Proac sem discutir o que é o Proac que também é incentivo a maior parte. Mas deixa eu voltar para o fundo. Então o fundo entra como uma panaceia que vai resolver tudo. Mas o fundo é uma forma contábil do governo administrar o dinheiro. E esses fundos não têm recursos próprios. Qualquer governo que coloque 100 reais, 200 milhões ou 10 centavos está cumprindo a lei. A gente está falando em política pública e continuamos confundindo política pública com a ação do governo de plantão. Nós não temos uma política efetiva de Estado que o governo independentemente da sua vontade ou do seu partido é obrigado a cumprir. Vamos brincar de república? Vamos brincar de democracia governo é poder executivo. Então não vem dizer que é ingovernável. Não. Você cabe executar. Execute e não tutelar. Então se a gente quer uma política pública de cultura efetiva sem dinheirinho e sem obrigar os governos de plantão a aplicar esse dinheiro desta maneira e com estas regras não vamos ter política de Estado. como obrigar um governo obrigar em termos porque nem a lei se cumpre nesse país mas em tese brincando de república como obrigar um governo a cumprir uma política pública além da sua vontade de plantão. Nós temos que ter lei com regras e aí o governo vai dizer mas assim não dá para fazer porque ele quer ter as mãos livres para fazer do jeito que ele quer ele não quer ser poder executivo ele quer ser tutor e ele vai dizer que não dá para fazer dessa maneira mas o que a gente tem defendido dentro da China é isso leis com regras e com grana neguinho querendo ou não você tem que pôr isso no orçamento não tem dinheiro não tem dinheiro os tomates que não tem dinheiro não tem dinheiro porque a escolha política foi colocar o dinheiro em outro lugar São Paulo 13% do orçamento dessa cidade vai direto para o capital financeiro alguém discute isso? quase metade do orçamento da União é para remunerar o capital financeiro alguém discute isso? esse partido discute isso? e vem dizer que não tem dinheiro? como assim? aquilo que eu digo as questões de fundo não são discutidas porque ah não pode mexer nisso porque aí o capital vai pular fora estamos de novo naquilo que não há alternativa o leilão agora do pré-sal ah a Petrobras sozinha não tem condições de bancar temos que fazer parceria etc era o mesmo discurso da UDN quando se criou a Petrobras lá atrás nos anos 50 ah não temos condições de criar uma empresa desse porte parece que a história provou o contrário e não estou nem fazendo um discurso nacionalista não sou nacionalista mas nem esse projeto de nação se discute fica se administrando o dado imediato então em política pública o que está sendo jogado na nossa cabeça e é um discurso ideológico é uma cortina de fumaça é um belo plano nacional de cultura que se materializa num sistema nacional de cultura com participação que no fundo não decide nada porque a decisão vai ser tomada ali em cima e nem vai ser tomada na área da cultura porque ministro da cultura e secretário de cultura não manda porra nenhuma não é dono do cofre a gente sabe disso dono do cofre é o gestor do capital que hoje está no planejamento que hoje está na fazenda está na finanças e amanhã vai estar administrando ou ontem estava administrando um banco uma multi etc são os mesmos gestores eles são os donos do cofre bom então o que a gente tem defendido como política pública dentro da China é assim não uma política de governo mas uma política de Estado o que seria uma política de Estado é o que o governo faz é o que o governo faz o tamanho da política cultural dele vai dizer o tamanho dele isso tem a ver com o dinheirinho que ele vai pôr lá se não tem dinheiro é porque ele optou por outra coisa acho que eu ia falar que no Brasil metade do orçamento praticamente está indo para o capital financeiro então o que ele vai fazer ok vamos brincar de república ele foi eleito faz de conta que ele realmente representa vai lá e faz vamos ver o teu tamanho não quero discutir a política do governo eu quero discutir a política de Estado então quero programas e aí os gestores entram em pânico mas quais programas eu não sei cara isso vai ser uma construção histórica nós queremos uma política pública que esteja aberta para a construção de programas por parte da sociedade na relação com as instituições os partidos o congresso estão brincando de república mas que programação é esse não sei nós vamos construir você poder executivo vai executar o fomento de São Paulo foi uma uma tentativa um cavalo de troia um abrir a porteira foi um primeiro experimento agora aqui em São Paulo por exemplo por conta disso a periferia já está discutindo um projeto de fomento a periferia na área de cultura e é óbvio que o governo vai dizer não não tem dinheiro e assim não dá para jogar como o Serra disse não e cortou a verba do projeto de fomento à dança então programas de estado em lei a ser construído pela gente com regras para o poder executivo obedecer e com grana segundo esses programas também não vão dar conta de tudo e provavelmente quando a gente começar a organizá-los a realidade já avançou e já está mais à frente e esses programas de qualquer forma da maneira como eu estou colocando eles teriam um caráter estrutural e estruturante não para estruturar o estado mas para estruturar a gente no caso do fomento ao teatro por exemplo os coletivos teatrais que não são empresários e produtores passaram a ter acesso a uma verba pública para que eles pudessem se organizar e dessa organização saem um outro tipo de teatro numa relação com outro público são programas dessa natureza que a gente está propondo como esses programas por melhores que sejam eles não conseguem abarcar a minha função é essa é tensionar e mostrar as contradições dessa república e dessa democracia mas como esses programas não dão conta eles são estruturais e estruturantes a gente propõe os fundos como uma alternativa conjuntural mas de que maneira não esse fundo que estão propondo para a gente mas fundos com regras claras que o governo vai ter que executar por exemplo vai ter que ter editais isso até o governo está topando ah legal vamos fazer editais mas como que se constroem esses editais e mais qual é a grana desse edital ah a grana não sei ou seja vai depender do governo de plantão e a gente diz não a grana tem que estar estabelecida na lei se o companheiro vem aqui dizer que quer um bi e meio mande um projeto de lei para o congresso nacional dizendo que o fundo vai ter no mínimo um bi e meio eu quero ver a Dilma topar eu quero ver o Manteiga topar não vão topar porque vão dizer que isso é inadministrável então os fundos tem que ter regras leis e grana para o governo como poder executivo executar então a política pública no caso é a ação do governo ele tem a caneta na mão vai pôr ou não dinheiro é problema dele e não é que não tem dinheiro nós teríamos programas que seriam construídos ao longo do tempo para o governo executar querendo ou não com regras e grana e fundos e os fundos conjunturais por que conjuntural porque são editais qual é o edital a cada momento se constrói um e aí é uma disputa política naquele momento o dinheiro vai mais para cá ou para lá para essa área ou para aquela vamos administrar o dia a dia para fazer editais anuais ou semestrais mas tem um programa que é estrutural e permanece ao longo dos anos e programas e permanece ao longo dos governos então política pública dentro da Tina e contra a Tina o que a gente está propondo é isso ação de governo fundo e programas o que o governo está propondo para a gente fundo e programa único que é incentivo fiscal o resto é programa de governo e não de estado e mesmo esses sem grana programa de governo o governo põe ou não dinheiro enquanto ele quer e do jeito que ele quer então a gente está mergulhado numa falsidade de construção de uma política pública e nem discutimos só para encerrar minha frase o que eu coloquei no começo existe projeto de nação é possível o estado nacional independente no capitalismo tardio e aí não vão querer discutir política pública sem discutir isso antes o companheiro está aqui do MST o MST propõe uma alternativa de democracia popular que não é exatamente o que a social democracia propunha é viável uma democracia popular que porra de democracia nem isso a gente escute socialismo democracia popular se for pensar no velho partidão aliança com a burguesia nacional porque estamos na fase nacional democrática isso também nos remete a democracia popular a gente não discute isso a gente fica discutindo fundo fomento incentivo fiscal discussão está desse tamanho mergulhei na tina vocês são militantes do partido eu espero que esse partido consiga dar alguma resposta para essas questões resposta no sentido de fazer escolhas políticas não é resposta científica que é isso não tem que fazer escolha política está confuso o que eu estou falando está muito genérico então tá divirtam-se obrigado 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 Moreira vou passar aqui o Mota do setor estadual de cultura do PT dá uma palavra na sequência a gente já abre o debate e se vocês me permitirem eu queria abrir esse debate já colocando duas perguntas uma para cada aqui dos nossos convidados depois a gente abre aqui as inscrições tá bom só informar quem for vir já fica aqui porque tem que falar no microfone para a gente poder estar transmitindo aí eu só quero assim o Mota vem de uma cidade né de participação popular bastante conhecida que é a Diadema ficamos lá 30 anos do poder não significou muita coisa perder também não foi tão ruim hoje a gente tem traz a reflexão no mínimo você vai não emaranhar nada de ficar no poder e você não vê o que está fazendo a cultura lá chegou até 3% de orçamento de 6 anos para cá hoje não tem nem 1% mais em nome da governabilidade os últimos secretários não foram do PT a gente acabou perdendo a essência de algumas discussões o legado que ficou eu acho assim que é importante a organização dos movimentos o PSDB que ganhou agora o PSDB e o PSDB tentaram se de primeira leva acabar com todos os problemas da cultura o movimento foi para cima foi para a câmara isso não foi possível então se manteve o que estava lá mas a questão orçamentária quer dizer nós mesmos tivemos um retrocesso então eu acho que esse seminário aqui serve muito para a gente fazer essas reflexões que os companheiros trazem aqui a mesa da manhã trouxe e assim se queremos avanço no mínimo temos que fazer a nossa lição de casa e nossos governos não estão fazendo a lição de casa do ponto de vista que queremos discutir aqui nesse seminário e estamos discutindo já há algum tempo pelo menos no setorial de cultura a gente vem avançando hoje eu estou aqui na prefeitura de São Paulo numa função mais articuladora do que gestor e eu pensava que a cidade de São Paulo era muito diferente das cidades pequenas que eu trabalhava que eu sempre trabalhei em cidade pequena e eu fico surpreso que chega aqui quer dizer os movimentos culturais da cidade aqui eles não podem fazer atividade na rua não podem usar um equipamento porque tudo é proibido nessa cidade então o que a gente está tentando é abrir um pouco isso espero que a gente consiga ter avanços nesses quatro anos mas o modelo que está dado não muda muito é muito essa coisa de administrar o capital isso a gente e se a gente se o movimento não mudar isso daqui a quatro anos o governo da ADI vai estar do mesmo jeito as discussões primeiro nós aqui estaremos discutindo as mesmas coisas porque não vai ter avanço se a gente não tiver algumas quebras aí de algumas estruturas é isso muito obrigado Mota então eu vou colocar aqui duas questões que depois a gente já abre para os companheiros irem falando e aí ao final nas considerações finais a gente ouve aí as respostas tanto dessa que eu vou colocar quanto dos dos companheiros e companheiras mas eu queria colocar aqui para o César a seguinte questão é uma pergunta o processo criativo do artista ele foi contaminado por esse formato burocratizado de incentivo essa é uma pergunta tipo o artista hoje tem que preparar o seu trabalho pensando se o gerente de marketing vai topar ou não essa é uma questão isso de alguma forma castrou o processo de criação e a pergunta para o Moreira lá em Osasco Moreira a gente teve a oportunidade de criar o Conselho Municipal de Política Cultural com cultura e o Fundo Municipal de Apoio à Cultura através de lei municipal e o nosso conselho ele é constituído em sua maioria por membros da sociedade civil eleitos e esse conselho delibera sobre os recursos do fundo e sobre a ocupação dos espaços a pergunta a partir disso é a seguinte você entende que os agentes culturais e os artistas eles estão preparados para reivindicar verbas através de editais ou precisa contratar o produtor ou precisa buscar o advogado essa questão que eu coloco aí diante da sua fala bastante incisiva que provoca muita reflexão para todos nós aqui para você se o processo criativo ele foi contaminado por esse formato de incentivo que está colocado no Brasil hoje ou seja o artista tem que se adequar ele tem que deixar de fazer aquilo que realmente pulsa dentro dele para se adequar às normas que o mercado espera para poder investir essa é a questão aí vamos ouvir as demais aí a gente já faz de um tapa só é uma esperada a gente já faz de um tapa só vamos lá o nome por favor e a participação de onde é também é importante por favor obrigado bom dia novamente sou o Taz São José do Rio Preto sou ator produtor cultural atuo em várias áreas da cultura não só no teatro mas a minha base mais forte é o teatro e sou secretário de juventude na minha cidade eu tenho alguns questionamentos aqui eu tentei resumir eles em quatro né vamos eu vou começar aqui pelos editais o que a gente tem hoje dos editais até pegando o gancho da sua fala a gente tem um contra o C contra o V a gente copiou um edital colou no outro e mudou só o que interessa o edital ele não é direcionado realmente para uma área para um para um segmento da cultura e para um trabalho de fato e aí é uma coisa que preocupa muito a gente e aí já falando dos editais também o questionamento que você que você falou sobre a gente tem que contratar um produtor contratar um advogado alguém que faça que capite esse edital para nós e a questão do engessamento do artista eu vou responder isso para você como artista que eu vivo de teatro eu faço política mas se eu não fizer meu teatro eu não pago minhas contas eu não tenho uma liberação e quando eu conseguir o meu diligente por conta do PED tirou a minha liberação é o seguinte o artista se ele não faz assim algo que a empresa vai comprar e depois ele tem que buscar um incentivo fiscal e falar olha está aqui eu tenho logo vai ser três vai ser dois oitavos da minha da minha folha meu você esquece eu posso arrumar um serviço de pedreiro porque eu não vou conseguir vender minha arte e eu não consigo fazer minha arte politizada eu não consigo fazer o meu trabalho que eu quero justamente por conta disso eu tenho que estar engessado e eu tenho que pagar 30, 40% para um safado que ele vai copiar um edital que eu já fiz para outro para tentar captar alguma coisa sendo que ele vai fazer ação política lá dentro sendo que a gente podia buscar aqui com os companheiros e buscar direto da fonte e aí a gente paga os 10% que é de direito do produtor e não os 30, 40% ser roubado aí programas culturais a gente tem que discutir com relação aos programas a distribuição dessa renda porque é uma coisa muito fatídica que a gente tem aqui principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro que é o que? o artista ele tem que se deslocar de qualquer lugar que ele vai cair para São Paulo cair para o Rio de Janeiro para conseguir fazer a arte porque a renda não é distribuída é focado tudo nessas duas capitais e aí ele tem que vir aqui ficar mendigando passando fome correndo o dia inteiro atrás de teste por teste para ganhar 30, 40 reais no teste se ganhar para conseguir passar até ele conseguir um trabalho que ele consiga estar fazendo de fato se houvesse uma distribuição de renda igual na cultura igual se há se se discute nas outras áreas isso não aconteceria e todo o Brasil teria uma política maior e aí uma questão que me preocupa muito são os rumos reais de todo esse trabalho de todo esse programático que a gente está fazendo a gente está querendo angariar votos ou a gente está querendo fazer um trabalho de verdade porque para onde que a gente vai como que a gente vai fazer isso para que que isso serve não é discutido não é feito não traz a base para dialogar com isso simplesmente pega ali vomita que é que a gente engole isso goela baixa e quando a gente tenta dialogar tenta discutir a gente não tem sequer um e-mail dizendo que não tem horário na agenda a outra coisa são as políticas de profissionalização do artista porque a gente o pessoal o artista chega lá ele quer cobrar ele quer fazer ele vai discutir a pauta porque o artista faz isso sim só que ele fala aí ah mas você não é profissional você não tem todo o DRT você não tem esse documento você não tem isso você não tem aquilo mas meu o ECAD o a SATED esses órgãos regulamentadores eles servem para que? para quando eu for lá tirar meu DRT ele vai me roubar um salário mínimo que eu ralei um mês inteiro para ter para ele me dar uma cartinha no Ministério do Trabalho tirar meu DRT e não faz nada se uma produtora me fere ele não pode ir lá me defender como sindicato que ele se diz sabe e eu falo isso porque eu só tenho contato com o SATED os outros eu nem busco mas para vir cobrar multa da gente de direitos autorais e não sei o que eles cobram e cobram bonito só que você vai falar lá com o autor ele nem repassou isso para que ele funciona de fato então e outra coisa a gente tem que fazer uma política de inserir a cultura na educação básica aula de artes não é só fazer desenho ficar fazendo bonequinho de palito ensinar qual que é as cores não qual que é a cor primária você não tem ali uma discussão da história da arte você não tem uma discussão sobre segmentos de cultura sobre o que é de fato a gente vai discutir política pública vamos discutir o programa isso tem que estar inserido é um tripé é a educação a cultura e o esporte e isso aí leva a sociedade longe muito mais fácil do que a gente ficar discutindo a saúde porque você não fez a prevenção você discutir a segurança sendo que a educação e a cultura se você educar o jovem você educar ali a sociedade e levar a cultura para ele ele não precisa ficar recorrendo ao crime não precisa ficar recorrendo a um monte de coisas que ele recorre hoje em dia então acho que a gente tem que pensar muito bem nesses pontos obrigado Tass vou pedir para os companheiros uma brevidade por causa do nosso avanço de horário por favor ok bom boa tarde a todas e a todos meu nome é Najara faço parte da direção da juventude do PT estadual minha pasta é de cultura sou de Aracatuba e vou tentar contribuir aqui bom falou-se né aí da época da ditadura o Sérgio colocou aqui a juventude de antigamente como ela se organizava e como que essa atual juventude está se organizando essa atual juventude eu acho que ela está passando por um outro processo é uma outra ditadura é a ditadura da mídia é a ditadura do sistema capitalista é do individualismo e aí vem gerando essa geração Y que são esses nove jovens individualistas né com apesar do avanço da internet na informação eles acreditam ou que não sabem como canalizar isso para o modo onde eles consigam dialogar e poder estar ajudando aí na sociedade na formação da sociedade e aí né formando esse esse perfil Y que essa nova juventude vem se tornando a gente tem que saber identificar uma forma desse sujeito se identificar com a cultura e como que ele pode estar trabalhando a cultura dentro da sociedade tanto o jovem das periferias quanto os jovens dos grandes centros então eles não estão sabendo se identificar com essa nova forma de fazer cultura né principalmente a galera da periferia eu faço parte de uma associação cultural lá em Birigui a óssea né e lá a gente tem que trabalhar com diversos segmentos e um deles é o funk né o funk o rap e aí a gente sente bastante preconceito quando a gente tenta divulgar aí fala assim ah o jovem né o funk ostentação né como eu já ouvi algumas críticas já levei para algumas atividades e e houve esse tensionamento aí e aí a gente tem que entender né qual é o tipo de formação de educação que esse jovem recebe né e o que todo esse mercado induz ele a estar a estar se identificando né e eles dedicam tempo do dia deles para fazer o funk para dançar o funk né não de uma forma que é uma cultura ótima onde eles consigam né se politizarem e tal mas eles se organizam e como que a gente pode né se entrar dentro desse sistema e conseguir politizá-los né eu acho que a gente tem que pegar esse esse feeling aí né pra gente conseguir identificar a cultura que eles estão né criando nas periferias inserir e dessa cultura que surgiu de lá a gente tentar politizá-los né é difícil a gente discutir a cultura né na sociedade num todo imagine discutir a cultura com a juventude né ainda mais com essa nova juventude que está um pouco mais difícil e aí falta incentivo não falta não só incentivo para as culturas em si mas para essa cultura voltada mais ao jovem né não há o incentivo não tem por menos assim eu não consigo enxergar não ser através dos editais mas aí a gente cai né no que foi dito pelo Otaz aqui né se esses jovens que recebem esse tipo de educação esse tipo de formação se eles estão se eles estão assim próprios né assim preparados para estar disputando esses editais né e aí fica difícil eles ganharem esse espaço ganhar o edital aí fica difícil eles né fazerem a cultura onde eles querem e aí falta um incentivo mesmo né acredito de formação mas aí a gente não pode cair na tina né e aí isso aí eu não tinha me atentado a isso mas a gente está mesmo girando e não consegue sair do lugar porque a gente discute as mesmas coisas e aí eu concordo plenamente quanto a gente precisa de política para o estado não para o governo né isso tem que tem que ser encarado e a gente tem que levantar essa bandeira porque a gente já diagnosticou o problema a gente sabe o que o partido está se tornando o que essa cidade está se tornando e o que nós vamos fazer para mudar isso né qual que é o objetivo nosso a gente está discutindo isso todo mundo falou né desse novo PT e tal mas o que a gente vai fazer para mudar isso aí né qual que vão ser as nossas ações a gente vai continuar refém desse sistema que está sendo dominado né pelo partido não só pelo PT mas por vários partidos de esquerda né porque hoje o governo a governabilidade ela está dominando muitos espaços aí não está deixando a gente colocar o dedo na ferida né bom é isso obrigado Nujana pessoal vou pedir mais uma vez aí para a gente tentar ser breve para poder encaminhar o restante do seminário nós temos mais três inscritos aqui termina ali no no índio perfeito doutor por favor ao 100 mil São José dos Campos é o Moreira a gente está na Tina né ela não quer entrar na Tina mas a gente está na Tina acho que a discussão provocativa de esgarçar como o Estado se relaciona com a sociedade civil eu acho que é fundamental quer dizer é importante refletir dentro da Tina e se a gente está dela e como sair dela e como o Estado pensa o Estado e como que dentro do Estado isso se dá é fundamental a provocação acho que de quem está é gestor mas acho que a pergunta cabe também aí dentro do PT e quem é do movimento social se interessa sair da Tina quer dizer se interessa sair desse dessa perspectiva que muitas vezes é o financiamento né então há um movimento eu vou estar dia 5 na Assembleia óbvio que não está se discutindo o PAC da maneira como ele é mas fico a pensar se conquistar a emenda de 100 milhões se isso se dará uma continuidade com relação ao próprio financiamento ao 0,5 que é a Secretaria Estadual de Cultura dentro daquilo que é o orçamento estadual então da mesma maneira que eu acho que o Estado tem que pensar como se relaciona e sem medo de ser feliz sem medo de de movimento quer dizer como é que o movimento também pensa a partir dessa relação com o Estado né e olha que a dificuldade e isso é comum a diferenciação que se coloca entre política e cultura quando você tenta discutir com o movimento cultural um pouco mais além ou fazer as reflexões necessárias de qual é esse sistema e como é que ele está inserido aí há uma aversão de fazer essa reflexão né imagina que não seja fácil discutir com o movimento teatral a reflexão que você está fazendo é possível que dentro do movimento teatral haja uma resistência de ampliar a reflexão não discute então é fundamental volto a dizer a provocação com relação a quem está no Estado e como é que é estabelecido essa relação mas dificuldade maior é quem está no movimento dificuldade maior é o partido que está no movimento e é fundamental que o movimento estabeleça e tenha essa relação mas eu queria só jogar para os dois lados é claro que o Estado mas o movimento também tem essa dificuldade eu acho que a reflexão é para ambos os lados óbvio sou diretora de fomentos da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e sou militante do movimento de mulheres e no PT eu sou do coletivo municipal de mulheres do PT aqui da cidade de São Paulo é companheiros Moreira e César grandes companheiros aí né de luta eu sou a burocrata do Estado com quem eles sempre conversam e dialogam as questões do fomento eu acho sim que nós não temos um projeto de nação um projeto de cultura para a nação embora estejamos há praticamente 10 anos à frente do Estado brasileiro né eu acho que muitas são as contradições do PT eu acho que mais do que a questão do gerenciar o Estado burguês eu acho que o PT enquanto partido que tem uma trajetória e um compromisso né com a transformação efetiva da sociedade infelizmente hoje está num processo de adaptação né ao aparelho partidário a gente sabe nós que somos militantes que temos uma trajetória da construção do PT de um conjunto de lutas e de enfrentamentos políticos vemos com tristeza uma camada de militantes jovens do PT não estou falando de todos tá mas enfim tem uma camada de jovens militantes do PT que nunca experimentou processos efetivos de luta política de luta social né de enfrentamento no movimento social então tem uma camada né de burocratização de adaptação ao aparelho partidário e eu acho que o PED que vai se realizar no domingo é um exemplo disso que é o exemplo da disputa pela disputa do aparelho partidário a gente tem que enfrentar essa discussão entre a gente e este espaço é um espaço também para a gente refletir nesse sentido né o PT faz muito tempo abandonou a sua responsabilidade histórica de lutar pelas reivindicações junto com os movimentos sociais eu acho que isso é um fato por outro lado eu não sou tão ilícita quanto Moreira tá certo eu acho que a gente não pode jogar a criança fora com a água do banho tá certo a gente tem que saber valorizar também conquistas importantes que aconteceram no país com a participação do PT em relação aos programas de fomento eu entendo que o fomento municipal o programa municipal de fomento ao teatro ele foi um divisor de águas em relação a questão do financiamento público né para a cultura eu acho que ele tem um papel fundamental na cidade de São Paulo a gente tem o fomento ao teatro fomento à dança o VAI valorização para iniciativas culturais da juventude que são três programas que eu considero um pouco dentro da lógica que o Moreira fala três programas que são programas de estado políticas de estado porque apesar da mudança das mudanças de governo da gestão serra caçabe foram programas que continuaram que inclusive avançaram então eu acho que isso é uma coisa fundamental eu acho que nossa meta realmente é lutar para a construção de programas de estado que sejam conquistas que realmente não sejam retiradas queria dar uma informação só para vocês terem uma ideia na cidade de São Paulo tem a lei Mendonça que é a lei de incentivo à cultura que trabalha com a lógica do financiamento da renúncia fiscal no orçamento de 2014 que a Secretaria de Cultura está mandando para a Câmara tem só 2 milhões para a lei Mendonça ao longo dos anos desses últimos anos era uma lei que tinha 20, 15 milhões o orçamento dessa lei foi diminuindo ao passo que o orçamento para os programas de fomento de financiamento direto eles foram aumentando eu acredito em cultura como direito em cultura como processo como relação e nesse sentido a Secretaria Municipal de Cultura na gestão do Juca Ferreira com o Haddad está começando um processo de inversão de prioridades primeiro a questão do debate do diálogo foi criado um programa chamado Existe Diálogo em SP que é um processo permanente de debate de diálogo com o segmento da cultura que a gente acredita fundamental para a construção da política pública de cultura não é no gabinete que ela é construída é nesse processo de debate de diálogo de conflito está certo mas isso é fundamental para a gente construir e nós estamos passando de 5 milhões no investimento a programa de periferia que é no caso do VAI que foi esse ano para o orçamento do ano que vem para um investimento de 25 milhões em ações culturais na periferia porque vem os pontos de cultura que é uma parceria com o MINK tem grana do MINK aqui o Bolsa Cultura o VAI 2 uma série de programas que vão no sentido de reconhecer a potência da produção cultural da juventude e da periferia como um todo e essa é uma questão fundamental e importante para a gente e só para finalizar eu acho que o nosso debate histórico civilização ou barbárie que ele está muito presente eu vejo que um dos principais caminhos para a civilização vencer a barbárie não no sentido contra a barbárie mas a barbárie no sentido de acabar com tudo é a cultura eu acho que a cultura é uma das grandes chaves para isso e esse é o desafio nosso coletivo obrigada obrigado tem o índio que está escrito por último o Paulo pediu vou pedir bastante brevidade porque a gente já tinha na beleza índio Osasco mestre Borboleta bom dia boa tarde a todos comentário companheiro César de longa data do Teatro de Anônio Vivo e a todos companheiros da mesa eu queria compartilhar algumas preocupações a gente vem lá de Osasco com experiência lá do com cultura hoje eu represento a sociedade civil como vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura de Osasco sou lá um militante metalúrgico que fazedor de cultura exercito aí através da Associação Cultural República de Palmares o ensino da capoeira há algumas décadas a nossa entidade foi fundada em 1981 começou as suas atividades em 78 79 estamos lá nessa batalha alguns me chamam de mestre mestre Borboleta que na capoeira todo mundo tem seu apelido mas eu queria dizer o seguinte o núcleo roda-viva que eu faço parte também do PT a gente começou um processo de formação política lá e como tem muita gente nova no partido lá a gente está meio que na contramão dessa preocupação a gente está vivendo um fazer cultural que ao contrário dessa choradeira lá a gente está vindo muita gente nova participando inclusive em duas atividades do núcleo recente nós tivemos oportunidades de simbolicamente endossar algumas fichas de pessoas que vieram para o núcleo por conta do fazer cultural do núcleo por conta dessa militância e aí a gente escolheu uma comissão de formação política do qual eu me orgulho de ter sido indicado para ela junto com o Lube e com o companheiro Samuel que está aqui presente também e o tema que a gente está trabalhando lá é a história do PT né e aí nessa última reunião que a gente começou a trabalhar o tema eu fiquei na responsabilidade de ajudar na reflexão eu me lembrava o seguinte companheiros né que não dá para pensar um pouco essa temática toda que nós estamos trabalhando aqui PT e as políticas públicas da cultura ou em outras palavras a relação entre partido e cultura ou em outras palavras ainda partido e poder partido e governo sem a gente minimamente olhar os passos que a gente deu né eu lembrava que nessa conversa que a gente teve que nós éramos o que durante a ditadura militar era o Tiota União do Vivo solitariamente aqui em São Paulo tentando fazer alguma coisa no cantinho dele com todos os problemas da ditadura militar era a gente lá em Osasco como núcleo de inspeção e eu fazia parte do núcleo de inspeção também como ator era os grupos de capoeira capitães da areia amém das areias enfrentando uma série de problemas entendeu eu já era capoeirista na época era um ou outro esforço via teologia da libertação comunidades eclesiais de base Frei Beto Frei Tito e tantos outros tentando fazer dentro da igreja um esforço lá também tinha teatro tinha música tinha capoeira aliás eu comecei a jogar capoeira dentro da igreja entendeu era um cada um no seu cantinho e aí as organizações de esquerda à medida do possível aparecer ação popular MEP e tantos outros e todo mundo se escondendo dentro da ditadura num único partido com sentido chamado MDB que era aquele grande balaio de gato onde tinha de tudo ali dentro aí nesse esforço a ditadura é isolada naquela famosa eleição do César e os caras falaram vamos acabar com a brincadeira senão a gente não vai conseguir segurar esse balaio de gato acabou-se os partidos políticos rearticulação partidária e eles não acreditavam que os trabalhadores fossem capazes de criar um partido eles não acreditavam nisso e aí a gente começou a repetir o seguinte sabe o teatro o homem vivo sonhando com o mundo novo o núcleo expressão as igrejas sonhando com uma com uma nova sociedade a gente começou a perceber o seguinte não adianta o trabalho isolado de cada um é preciso um instrumento que catalise esse esforço coletivo isolado não só desses trabalhos culturais mas sobretudo também dessas forças políticas dessas organizações de esquerdas é preciso que essas mãos se juntem e construem um instrumento capaz de catalisar esse esforço e esse instrumento não podia ser outro se não um partido político fundamos o PT fundamos o PT lá atrás a gente não brigava por um partido dos trabalhadores e a gente não fazia que algumas bandeiras históricas lutar, vencer operar no poder aquela ideia que bastava tirar o cara de lá e botar um outro um Lula por exemplo que estava resolvido o problema bom, está aí nós tivemos uma experiência histórica recente conseguimos elegemos vários deputados vários prefeitos tem aqui vários gestores e continuamos sendo explorados como diz o César aqui mudou a forma mas a censura está presente no formato econômico a gente tinha aquela clareza de que era preciso ter um instrumento partidário que a gente sonhava com um mundo novo com uma nova sociedade e a gente não sabia se esse partido alguns queriam um partido de quadro outros queriam um partido revolucionário outros queriam um partido de massa bom, conseguimos fazer o que está posto aí queríamos uma sociedade democrática conseguimos chegar no que está aí então companheiro a reflexão que eu trago aqui para a gente para provocar um pouco é que eu não me vejo numa tina eu me vejo num final de um ciclo histórico importante onde as nossas banheiras ia falar banheira porque nós tomamos uma grande banheira aí que ele disse companheiro entendeu as nossas bandeiras entendeu elas se esgotaram o que o povo tem razão quando ele levanta a questão de Estado nós estamos preparados para discutir o Estado sem poder sem governo é sem poder como concluir elegeu o companheiro Lula lá mudamos muita coisa melhoramos muitas coisas mas temos o poder na mão não temos então tem algumas questões que estão colocadas nossos aportes estão esgotados nossas teorias estão esgotadas sabe está havendo uma grande mudança na cena política brasileira e se nós trabalhadores da cultura fazedores de cultura não fomos capazes enquanto militantes desse partido de formularmos questões que suscitem e aí a provocação do companheiro é muito pertinente que suscitem a gente repensar o nosso papel hoje companheiros aí tem razão aqueles que nos antecederam aqui nós vamos ter que botar de olhão no saco e deixar que a burguesia administra melhor nós não queremos simplesmente administrar a distribuição do capital para os capitalistas sabe que se fosse para administrar fazia-se um concurso público não concluindo nós queremos o que? mudanças e aí eu pergunto companheiros que tarefas são colocadas hoje obrigado índio mestre borboleta da capoeira Paulo rapidamente por favor vai ser rápido gente o nome é Paulo eu vou devolver um pouco dessa pergunta também porque senão eu não vou ficar tranquilo o descontente voltou é por isso que o PT tem uma peculiaridade diferente porque nós vamos questionar sempre para poder ter um equilíbrio e dizer principalmente para os gestores que estão aqui o que vocês estão fazendo pela cultura não é um favor principalmente o Partido dos Trabalhadores não é um favor é uma obrigação é uma obrigação de vocês mas tem todos os estudos feitos para isso e vocês tem a obrigação de colocá-los em prática os outros não importam mas o Partido dos Trabalhadores tem a obrigação de fazer isso se fez um pouquinho se fez um outro é obrigação Luiz você deixa a gente meio indignado com algumas coisas uma pergunta é assim dentro desse processo desses 20 anos você acha que houve uma evolução para chegar até a política de Estado você acha que esse é um caminho para chegar verdadeiramente a uma política de Estado essa política de governo que está sendo adotada César uma outra pergunta é aquela que ela tem é de que maneira nós podemos contribuir para que esse fomento seja adequado para os autistas pelo seguinte nós vemos que muitas vezes tem manifestações mas a impressão que a classe artística às vezes ela se dissolve quando ela absorve sua mente para si ah vamos voltar por isso conseguimos acabou o movimento às vezes dá a impressão que é isso então eu gostaria de devolver para vocês também assim de perguntas porque chegar no Estado botar uma política de Estado como será daqui 10 anos 20 anos essa mesma polícia será que tem a mesma razão de hoje será que vai contemplar lá na frente então isso eu vim para cá com as 5 minhas perguntas mas vou voltar para casa com muito minhas perguntas obrigado que bom depois da fala do grande palmeirense Paulo viva vamos passar aqui já para as considerações finais e para as respostas vou pedir 5 minutos o suficiente 5 minutos o suficiente para cada um dos nossos convidados para fazer essa abordagem final pode passar um pouco se for o caso pode vamos passar aqui então para o César já fazer as considerações finais dele e responder as questões desde já agradecendo a presença dele do Moreira dos internautas e de todo o coletivo do Partido Trabalhoso que está aqui presente obrigado vou tentar responder as várias perguntas numa só resposta no tempo da ditadura a gente tem que falar sobre o tempo da ditadura havia uma visão deles que eles tinham que denunciar proibir coibir a subversão tudo o que significasse subversão e do outro lado tudo o que significasse atentado aos bons costumes é isso que eles procuravam quando eles prendiam um cara eles primeiro queriam saber o ponto do cara quer dizer em que lugar que era o ponto ele iria se encontrar com outro companheiro e onde ficava o seu aparelho o aparelho era a casa o apartamento onde esse cara morava e dentro disso sabia se esse cara era um subversivo não entender deles ou ele era um cara que ofendia os bons costumes então tudo isso ficou para depois após a queda dessa revolução de merda revolução entre aspas após a queda disso houve uma explosão especificamente eu estou falando mais sobre teatro que é a minha área houve uma explosão de espetáculos de textos falando sobre problemas sexuais então devem estar lembrados que de cada 30 peças 28 falavam desse tema o que era muito justo porque todo mundo tinha sido amordaçado e queria gritar e para gritar ele se encaminhava para tentar fazer o seu espetáculo para escrever o espetáculo e para montar o espetáculo e como ele conseguiria isso ele conseguiria isso se apresentando aos editais obedecendo certas normas legais dos editais e esperando que ali eles fossem atendidos agora ele para ser atendido para ele ser atendido ele precisava fazer certas concessões determinadas concessões se ele via que ele entrou num projeto e não foi contemplado e ele lia depois no projeto de um companheiro que tinha havido certas concessões ou muitas ou poucas concessões para receber aquela verba e aí que eu acho que está a nossa resposta a nossa resposta é não ceder não se vender a preço de ser amordaçado de novo essa é a minha proposta muito obrigado César chegando Moreira agora retornando da sua incursão aos sanitários dos sindicatos bancários e já com a palavra para a gente já encaminhar o encerramento aqui depois vai ter o nosso almoço intervalo para almoço Moreira por favor algumas questões que foram colocadas fundo conselho municipal a questão dos porcentagens de captador logo mídia individualismo educação enfim são questões do cotidiano que tem que ser enfrentadas no cotidiano mas eu acho que o índio levantou uma questão que é central quando ele coloca que a gente está vivendo um fim de um ciclo histórico e o PT faria parte desse histórico eu acrescentaria não só o PT eu acho que a gente construiu três grandes vamos chamar de instituição o nome não é adequado mas que sejam o PT a CUT e o MST os três estão encalacrados os três estão encurralados cada um a sua maneira o MST particularmente como movimento social eu diria é diferente da CUT e do PT então quando eu falo da gente fazer uma análise mais séria implica também numa análise nesse sentido mais particular da história do Brasil e no que deu o movimento popular e se a gente não for capaz de construir um programa que consiga unificar eu vou usar um termo que eu não gosto que é força popular mas que seja porque a própria noção de povo já pressupõe uma conciliação dentro de um Estado nacional mas se a gente não conseguir construir esse programa toda essa discussão de cultura tudo é vai por água abaixo é óbvio que na prática tem a questão da cultura tem a questão da mídia que é fundamental tem a questão da reforma política que é fundamental e por aí vai mas nos falta esse programa que nos unifique e está difícil porque quando houve as manifestações de junho várias entidades movimentos se reuniram e não conseguimos chegar a um consenso enfim eu acho que a tarefa que está dada para quem principalmente está na militância de um partido chamado Partido de Trabalhadores é repensar tudo isso e querendo ou não os clássicos ainda porque as questões no fundo são as mesmas são as mesmas eu acho que é isso o projeto ainda é de independência nacional não é é possível não é enfim eu acho que é isso não é pouca tarefa mas ela é grande agora se a gente for ficar preocupado só com o cotidiano e com a sobrevivência e aí já que eu estou falando do PT eu acho que temos um problema sério eu falando de fora eu não sou militante do PT eu acredito que a cúpula do PT já entortou a boca há muito tempo você está no poder e você acaba se enredando naquele mundo e você não consegue sair dele mas isso não é só a cúpula não eu tenho visto muitos companheiros jovens e principalmente os mais velhos que estão sempre numa briguinha de poder pequena mesquinha e que no fundo é a briguinha por cargo briguinha por cargo agora tudo bem eu sei que a sobrevivência fala primeiro em primeiro lugar a barriga e o cara está preocupado com a barriga vai na luta então eu falo que é pequeno mas não estou querendo fazer nenhum ataque assim moralista como o cara é sacana não é disso que se trata mas é concreto a gente está falando de cultura esse é um comento concreto a sobrevivência a briguinhas rosguinhas tudo palhaçada poder você ser ter um carguinho de um deputado ou um cargo na prefeitura que porra de poder é isso vamos pensar grande nem a Dilma está no poder vamos falar a verdade poder é outro mas é isso acho que cabe a rediscussão do partido que implica na rediscussão da própria classe trabalhadora que também mudou e mudou muito quem é essa classe trabalhadora hoje e se não tiver resposta para isso não é só discutir tem ações e tem ação também quando eu digo discussão eu estou falando de uma praxis estou falando de uma praxis concreta é uma tarefa para nós todos vamos ter que reescrever a história se a gente vai conseguir não sei mas não sou nilista não como falava se eu fosse eu não estaria aqui né falou obrigado Moreira pessoal com isso nós damos por encerrada esta mesa agradecendo mais uma vez ao Moreira ao César ao Mota que está aqui Mota e Mota 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho